e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para você ver aí o seu FPS aqui no jogo Brailleur Shores é simples que você vai fazer como é um jogo da Steam você vai vir aí na Steam mesmo tá só tirador da tela cheia aqui você vai vir na sua Steam e vai vir aqui em Steam aqui em cima clique em configurações desce aqui ó até em jogo aqui você vai vir em contador de quadros por segundo e vai colocar onde você quer que apareça aqui eu vou colocar canto superior esquerdo e aqui você pode ver não sei se eu consegui ver mas bem pequenininho em cinza aqui tá mostrando que tá gravado no 60 FPS que eu deixaria travado Beleza então é isso deixa o like se inscreve até mais